O curso de matemática básica 1 para concursos públicos O curso de matemática básico através desse logotipo inicial Ao acessar um vídeo desse, a primeira coisa que você tem que fazer é clicar onde tem escrito playlist completa Ali na parte de baixo do vídeo E aí você vai ter acesso a essa figurinha aqui Na parte direita da figura, você vê todos os vídeos do capítulo atual Na parte de baixo da figura, você vai ver os links para os capítulos seguintes Então esse aqui é o vídeo inicial do capítulo 1 do curso E por que a gente tem que estudar matemática básica? Olha, suponha que você tem um problema qualquer que você quer resolver lá no concurso, tá? E aí, não precisa se preocupar com um problema não Não precisa nem ler isso aqui Faz de conta que isso aqui é a sua ideia Ah, isso aqui é a minha ideia Eu sei resolver esse problema É só fazer uma determinada coisa É, só que para fazer aquela determinada coisa Você tem que conhecer um determinado conceito Lá da matemática básica Um outro conceito e um outro conceito, tá? E aí, qual o problema? Você não tem essa base E aí, como você não tem essa base Você também não consegue aplicar a sua ideia para resolver a questão E aí você perde a questão Outro problema que pode acontecer é o seguinte Você teve uma ideia para resolver o problema Mas por que você teve aquela ideia? Às vezes você nem chega a ter ideia Porque a gente, para poder ter uma ideia mais avançada A gente tem que ter uma base Eu tinha que ter um determinado conhecimento básico Por exemplo, eu tinha que manjar de frações Eu tinha que entender de MMC Eu tinha que entender de divisibilidade Você tinha que ter esses conhecimentos Mas aí, você tem essa deficiência na base da matemática Então você não tem isso, não tem isso, não tem isso E aí, aquela sua grande ideia brilhante para resolver o problema Vai por água abaixo Você nem chega a ter aquela ideia E aí você também não consegue resolver o problema, tá? Eu vou dar um exemplo aqui Suponha que você tem esse problema aqui de juros compostos, tá? Juros compostos aqui Esse problema vocês podem, se vocês já sabem juros compostos Pode tentar resolver Mas eu vou resolver ele depois, tá? Então, olha só O capital foi aplicado a juros compostos A uma taxa mensal Ele não disse qual é a taxa, tá? Foi uma taxa mensal tal que O rendimento após um ano Equivale a 20% do capital Claro que vai dar um número quebradinho Esse rendimento mensal, né? Aí a pergunta que o problema faz é o seguinte Qual é o rendimento percentual Após um período de 6 meses? Olha Aí você vai usar fórmulas Provavelmente você usando fórmulas apropriadas lá Dos... Da matemática financeira Você vai conseguir resolver Agora Se você sabe matemática básica Você vai ter uma facilidade maior Pra resolver esse problema Por isso que o ideal é que você comece a estudar matemática básica Antes do restante da matemática Porque aí você vai ter um rendimento muito maior Quando tá aprendendo o resto da matemática, tá? Esse problema eu vou resolver lá no capítulo 8 Que fala sobre potências Já dei uma pista de como é que se resolve isso, né? Quem quiser ver o resultado O resultado é esse aqui É 9,54% Certo Então você clica lá na playlist Embaixo do vídeo E começa a ter acesso aos vídeos desse capítulo Esse capítulo originalmente se chamava Hora de estudar Mas eu prefiro chamar ele de Problemas difíceis usando assuntos fáceis Isso é importante, tá? Se você não sabe a matemática básica Você não consegue resolver aqueles problemas Digamos, que usa fração MMC Divisores Números decimais, né? Coisas básicas que você tem que saber E aí os teus problemas que eram pra ser fáceis Eles se tornam difíceis Porque você não conhece a matemática básica Ok, pessoal? Então comece lá fazer o curso E grande sucesso pra vocês! Tchau! 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 Tchau!